Música Vim me esconder Senhor Se eu morar no mar Se eu morrer Sobre a dimensão Eu morarei Sobre as almas Tu também És bem Descansarei Pois serei Se eu morrer Se eu morrer Se eu morrer Sobre a dimensão Eu morarei Sobre as almas Tu também Vim me esconder 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 Obrigado.